Neste ayah, para vocês que são estudantes, de forma resumida, Allah subhanahu wa ta'ala, neste ayah, está a dizer que a religião que Allah deu ao profeta Muhammad é a mesma religião que foi dita, ou seja, foi dada a Nuh, alayhi salam, é a mesma religião que foi dada a Ibrahim, é a mesma religião que foi dada a Musa, é a mesma religião que foi dada a Isa, alayhi mussalatu wa salam. Eles todos tiveram a mesma religião. Qual foi a religião do Nabi Muhammad, salallahu alayhi wa salam? Al-Islam, eu-Islam. Esta foi a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah está nos a dizer que todos esses foram, foram muçulmanos. Agora, a pergunta é, a pergunta que não quer calar, começamos a ouvir de Islam, depois da vinda do profeta Muhammad, salallahu alayhi wa salam. Antes da sua vinda, nunca ouvimos a ninguém a ser chamado muçulmano. É o Coran que está a afirmar que Rissa era muçulmano. Vou começar de Rissa. É o Coran que está a afirmar que Rissa era muçulmano. Mas não vemos nenhuns vestígios de muçulmanos. Aliás, como se não bastasse, no surato al-I'moram, no seu versículo, este que eu acabei de citar, no seu versículo 52, para o Allah subhanahu wa ta'ala estar a dizer que Rissa, alayhi salatu wa salam, quando sentiu a incredulidade do seu povo, ele perguntou, quem vai me ajudar nesta causa de Allah? Exato. Os seus discípulos disseram que nós seremos os seus ajudadores nesta causa de Allah, nós seremos os seus ajudadores nesta causa de Allah, porque nós cremos em Allah e testemunha, oh tu, Rissa, que nós somos muçulmanos. Portanto, notamos aqui que Allah, o Coran, está a nos dizer que todos os profetas que passaram por esta face da terra eram muçulmanos. Não parou por aí. Allah está a dizer que os discípulos de Rissa, alayhi salatu wa salam, também eram muçulmanos. Agora, digam-nos lá, qual dos discípulos era muçulmano? O Coran está-nos a dizer, mas qual desses discípulos é que era muçulmano? Eu falo isso como experiência, como experiente, nas questões que nós temos vindo a receber dia e noite. Qual dos discípulos era muçulmano? Antes, quero aqui dizer que este termo discípulo, é verdade. E aí